O clima tropical, as lindas praias de um dos mais belos litorais do Brasil e pontos turísticos como o maior cajueiro do mundo fazem da capital do Rio Grande do Norte uma cidade privilegiada. E foi lá, na Cidade do Sol, que o presidente da Catedral das Assembleias de Deus em Santa Cruz, pastor José Pedro Teixeira começou uma grande obra missionária. O campo da Alicrê surgiu com a necessidade do trabalho lá no Rio Grande do Norte, que era ligado ao estado da Paraíba e o pastor não tinha condições de continuar mantendo lá e pediu ao bispo pra entregar o trabalho à Santa Cruz. Eu tomei conta e estou lá. Pra mim, sempre o trabalho missionário é um grande desafio. E que, na verdade, o que eu amo fazer. Então, estar lá, eu acho que é um presente de Deus em primeiro lugar. O trabalho tem crescido de uma forma extraordinária e isso só me dá alegria. Sete anos se passaram desde que o pastor José Pedro assumiu a direção do Campo Alecrim. E, nesse tempo, muita coisa mudou. O Campo da Alecrim hoje tem crescido de uma forma gigantesca, de uma forma extraordinária. A gente tem visto a mão de Deus operar de uma forma especial e poderosa sobre a direção do nosso profeta. O Campo Alecrim é, na realidade, um sonho que cada vez se torna mais real. Um sonho no qual Deus foi quem orientou. E todo projeto sempre esteve na mão dele. O Campo Alecrim, graças a Deus, tem crescido. O Campo Alecrim tem se tornado cada vez mais uma árvore verdadeiramente frondosa. Para tantos investimentos na obra de Deus, a ajuda financeira que veio de exatamente 2.615 quilômetros foi decisiva. Foram os dízimos e as ofertas dos irmãos da Catedral das Assembleias de Deus em Santa Cruz que viabilizaram todo esse avanço no Campo Alecrim. Nesses sete anos da gestão do nosso pastor presidente, são muitas igrejas construídas, muitas igrejas renovadas, muitos trabalhos abertos, investimento em várias áreas. Uma caravana com cerca de 40 pastores e obreiros da Catedral de Santa Cruz foram a Natal conhecer de perto o trabalho missionário e participar do 16º Congresso da Ciberne, Confederação das Irmãs Beneficentes Evangelicas do Rio Grande do Norte, liderado pela pastora Edna Gomes Teixeira. O evento foi realizado nos dias 6 e 7 de novembro, no terreno onde será construída a nova sede da Catedral das Assembleias de Deus no Alecrim, Cadeza, e contou com a participação da missionária Sheila Xavier, da cantora Flor de Lis e do cantor Samuel Mariano. Samuel Mariano foi o ministro do primeiro dia de culto. Adorarei, glorifica, depois do culto e é mistério foram algumas das canções que emocionaram os irmãos. De forma simples e dinâmica, o cantor falou sobre o plano de salvação e 24 almas se reconciliaram com Cristo naquela noite. O segundo dia do Congresso foi marcado pelo emocionante testemunho da cantora Flor de Lis. Depois de decidir adotar dezenas de crianças, todas moradoras de rua, ela enfrentou grandes desafios e perseguições. A pregação da missionária Sheila Xavier fechou o Congresso com chave de ouro. Ela ministrou sobre as características do servo de Deus, baseada na vida de Maria, mãe de Jesus. Esse ano foi um ano que realmente eu vi ali o mover de Deus. Deus trabalhou na vida das pastoras, do campo, e o trabalho foi uma bênção, graças a Deus. Foi com muita emoção e cercado de aplausos que o pastor José Pedro Teixeira fez o lançamento da pedra fundamental da nova sede Cadeza. A cerimônia foi na entrada do terreno, localizado na avenida Doutor João Medeiros Filho, uma das principais vias da cidade. A pedra fundamental recebeu alguns símbolos da fé cristã, tais como a Bíblia Sagrada, a Harpa Cristã, sete moedas que representaram a justiça de Deus, a ata da cerimônia, uma cédula da moeda corrente de Moçambique, que representou o campo missionário, e o azeite da unção. Acordado, impactado com o sonho, ele disse, quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. E neste lugar tem uma porta para os céus. Vocês podem glorificar? Ele engiu aquela pedra ali e fez votos. A nova sede Cadeza será o maior templo das denominações pentecostais do estado do Rio Grande do Norte. O nosso terreno mede aproximadamente 7.500 metros quadrados e a nossa construção será de aproximadamente 10.000 metros quadrados de área construída. O nosso templo está sendo planejado para ser construído com estrutura metálica e teremos tudo o que tiver de melhor no mercado referente à tecnologia. Criado há três anos na Cadesc, o Projeto Potiguar investe exclusivamente na construção do novo templo Cadeza. A campanha possui três diferentes planos de contribuição, pagos através dos carnês ouro, prata e bronze. O valor arrecadado nesse período já quitou boa parte do terreno. Seja um encorajador dessa obra, seja um investidor, um patrocinador desse ministério. E muitas famílias vão se render a Deus através da sua vida. O coração do Carioca também é muito aberto para ajudar. Isso tem facilitado muito o meu trabalho na aquisição de propriedade e construção de igreja. Tem sido uma bênção de Deus a ajuda que Santa Cruz dá lá ao Rio Grande do Norte. E tudo isso é feito através de você. Com o seu dízimo, com a sua oferta, com a sua fidelidade, você impulsiona a obra missionária da Catedral das Assembleias de Deus em Santa Cruz. Porque a nossa vocação é a pregação do Evangelho. Música Música Legenda Adriana Zanotto